Olá, meu nome é Pedro, seja bem-vindo ao canal Imperador Bay, e hoje temos mais um vídeo onde os inscritos vão ter uma chance de desafiar o meu combo, que é a Tempest Valkyrie Extend Plus no modo de resistência 2A. Eu selecionei 5 combos dos inscritos que tinham sido comentados na semana passada, e nós faremos aqui as 5 batalhas em até 3 pontos, para poder ver se alguém consegue derrubar a majestade desse combo super poderoso. E esse aqui é um combo bem legal, é um comentário que eu estou fazendo, eu descobri que essa semana o Zenki ganhou um campeonato da WBO, ficou em primeiro lugar, com um combo muito parecido com esse, que era um Tempest Solomon com Metal Ship Core Extend Plus 2A também, e isso realmente comprova como esse combo é muito forte. Bem, vamos ver se algum dos inscritos consegue bater aqui a Tempest Valkyrie hoje. Vamos conhecer os desafiantes então. O Luiz, na verdade, tinha pedido para eu utilizar o disco 5, não o disco Zero. O problema é que o meu 5 não está prendendo o frame muito bem, os frames estão escapando dele. Então, muitas vezes, no meio da batalha, ele estava dando frame drop, estava caindo o frame, e para poder evitar isso, eu troquei para o Zero, que é um disco um pouco mais pesado, que o frame fica preso, ele não cai durante a batalha, e ainda combina com a base Lorde. Então, espero que esteja tudo bem por isso. Temos o Pichistar com a sua Brave Satan Generate 1D. E, por fim, o Yelica Motovlog, as peças dos combos dele estão ali nos outros combos, que vai ser o Naked Diabolos Ratchet Rise Goku. Quando foi a batalha dele, eu monto o combo. Começando aqui, Tempest Valkyrie, e a coisa do Ace Joker. Um impacto bem forte nos dois Bs, mas o Ace, infelizmente, perdeu um quadro de movimento bem fácil. O Hulk tem esse problema mesmo. E foi 1x0, Tempest Valkyrie. Tempest! Não salvou demais de nada agora. Não, não, não. Quase que foi um KO, hein? Caramba! Mas, mais uma vez, 2x0, Tempest Valkyrie. Vamos lá, Tempest Ace. Uh, impactos bem fortes, hein? Perigoso esse round, cara! Nossa, se o Tempest não estivesse tão pesado, ele certamente teria sido mandado pra fora. Parece que o peso do Goku e o Disco Sting ajudaram muito o Ace a bater forte nesse combo. Imagino que se fosse, por exemplo, um Union, ou talvez um Svai, teria sido ainda mais forte. Mas, ainda foi um 3x0 pra Tempest Valkyrie. Vamos lá, Tempest Valkyrie contra a Poison Valkyrie. Poison Lair que eu gosto bastante. Eu acho ele muito subestimado. Olha! Conseguiu um overfinish. 1x0 pro Poison Valkyrie. Tá louco. Tempest Valkyrie contra a Poison Valkyrie. 1x0 pro Poison Valkyrie. O Destroy tá indo pra um stall. Não sei quem vai conseguir levar essa. Tá aí os dois. Parece que vão começar a tombar. Os dois tão perdendo bastante resistência. E quem ficou por último foi... Tempest 1x1. Tempest. Poison. Agora foi. Essa é a versão da batalha de resistência. Poison não conseguiu fazer muita coisa. E quem ganhou foi o Tempest 2x1. Tempest. Poison. E vai ficar pra resistência mais uma vez. Será que o Poison consegue desequilibrar o Tempest? Não conseguiu. Então foi 3x1 pra Tempest Valkyrie. Agora o Tempest Valkyrie vai estar enfrentando o Lorde Aquiles. Dois Bs bem interessantes pra resistência. O Ryze não é tão bom no mesmo giro, entretanto. Então foi Tempest 1x0. Lorde. Tempest. Ah, eu achei que o Ryze é uma ponta de ataque, mas não foi dessa vez. Olha, tá raspando. Ryze raspou. E fim da batalha 3x0 Tempest Valkyrie. Esse combo é maravilhoso. Tá louco? Preciso de um Solomon ou de um Lucifer ou de um Diablos pra colocar nesse chip. Meu Deus do céu. Muito bom. Muito bom. Agora vamos ver contra outro base parque, né? É o Brave Satan. O PC falou que esse é um combo de stall. Vamos ver se o stall funciona. Se não funcionar, eu vou trocar pro lançamento de ataque normal. Vamos lá. Mudou. Parando o movimento. Tá mais tranquilo. É, acho que stall não funciona muito bem, não. 1x0 Tempest. Agora, um lançamento mais tocado em base de tipo ataque mesmo. Ah, quase. Tivemos impactos bem fortes. Os dois se desestabilizaram bastante. Vamos ver quem vai ficar de pé por último. 2x0. Tempest. Brave. Uh, não foi dessa vez. É, eu acho que o Generate é alto demais pra Brave conseguir bons impactos contra o Tempest. Esse Driver não favoreceu muito a performance do bem, não. Foi 3x0. Vamos então ver como é que a Tempest de Valkyrie vai sair uma batalha de giro oposto contra o Naked Diabolos Ratchet Rise Goku do ILK Motovlog. Eu lancei os dois fracos porque é uma batalha de giro oposto. É o Naked Di, vocês sabem, etc, etc. Na próxima, eu lanço a Tempest mais forte. E vamos ver quem vai ganhar essa resistência. Eu acho que empate. Inclusive, já deixei aqui. Gente, eu estou olhando com meus olhos humanos. Eu não tenho visão de câmera lenta. Então, às vezes, se você pegar o vídeo e colocar pro YouTube fazer em 4x mais lento, vai parecer alguma coisa diferente. Mas, a olho nu, não tem como ver. Eu estou considerando empate. Por favor, não fica colocando isso nos comentários, não. Não muda muita coisa. A batalha já foi feita. Enfim, empate. Próximo round. Tempest Valkyrie. E o Naked Diabolos. O Naked Diabolos vai colocar no traco agora. Esse combo do Naked é muito bom. Eu gosto bastante de Naked Rise. E quem levou essa? Eu acho que foi Tempest. Vou deixar a câmera lenta aí no vídeo. Mas, eu acho que foi Tempest, então, 1x0. Agora, eu vou lançar o Tempest fraco. E o Diabolos forte. Vamos lá. Dispulta de L&D. Estão equalizando o giro. Olha que legal. Quem será que levou essa? Acho que foi empate. 1x0 para Tempest ainda. Tempest. Naked. Os dois lançados fortes dessa vez. Só queria ver um resultado diferente. Vamos ver se isso muda alguma coisa da batalha. Esse combo do Naked é muito forte, né? Eu tô impressionado. Eu tô impressionado. Eu tô impressionado de verdade. Eu tenho a impressão de que foi empate. Mas, também, talvez tenha sido a vitória do Diabolos. Então, eu vou colocar como 1x1. Eu vou deixar a câmera lenta aí no vídeo. Mas, pra mim, está 1x1. Tempest. Naked. Muitos impactos interessantíssimos nessa batalha, hein? Muitos mesmo. Tá louco. Tenho a impressão de que a Tempest despertou só um dos lados. Uh, empate. Tá difícil essa, hein? Fazer o seguinte, então. Vamos despertar o nosso Tempest. Vamos sair despertado. Pra ver se vai influenciar alguma coisa no resultado. Vamos lá. Diabolos. Tempest. Tempest tá com muito mais recuo agora. Talvez isso mude alguma coisa na batalha. Mas, quando eu sei que ele também te dá à esquerda, ele inverte, né? Ele para de ficar despertado. Então, sei lá. Uh, estão equiparizando. Estão indo para as últimas. Será que o Naked vai ganhar essa? Empate de novo. Batalha de Aledis são chatas, né? É, é só empate. É só empate. É só empate. Vamos de novo. Tá na moda de resistência ainda. Tava só ajeitando o Driver. Vamos lá. Naked. Tempest não tá fazendo milagre no vídeo de hoje. Isso tá me incomodando. Essa é uma batalha muito ídia, hein? Tá, tipo, muito igualzinha. Talvez com outro chip, a Tempest fosse conseguir ganhar por ter mais resistência, por ser mais pesada. Mas, por enquanto, parece que vai ficar bem parecido com o resultado mesmo. Uh, empate. Talvez, não sei. Vamos lá. Muito fraco agora, pra ver se influencia na vida de alguém. Gente, é difícil isso aí. Não quer acabar batalha não? Ah, mano. Assim, a Tempest... Qual foi a minha impressão desse round? Diabolos parou, Tempest virou mais um pouco, encostou no Diabolos e ele deu uma giradinha. É a minha impressão. Não sei o que aconteceu. Vou deixar a câmera lenta devido a isso. Tempest tá 2x1 pra mim, mas pode não ser esse resultado. Não estou afirmando nada porque meu olho é um olho humano normal. Então, 2x1, Tempest. Empate. Olha só, quem imaginava? Naked. Tempest. Tempest. essa é o Extend Plus foi um pouco mais limpo, eu acho tive a impressão de que ele foi um pouco melhor então foi 3x1 no Tempest Valkyrie mas mano, foram tantos empates que pra mim, aqui o Naked Diabolos do ILK Motovlog merece uma menção honrosa como primeiro combo a estar no nível ali da Tempest Valkyrie ele realmente mandou muito bem então tá aí, Naked Diabolos Ratchet Rise, Goku foi o combo que não desbancou mas esteve pau a pau com a Tempest Valkyrie gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de comentar aí embaixo o que você achou, não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os futuros vídeos que saem todos os dias às 9h30 da manhã vamos lá, você quer participar de um vídeo assim na semana que vem? então você vai ter que deixar aí nos comentários o seu combo lógico, apenas com as peças que eu tenho e respeitando os combos que são possíveis de ser montado, não dá pra você misturar Hasbro com Takara não dá pra colocar um 3A numa Valkyrie nem tem o 3A, mas enfim tentem respeitar as possibilidades combos que são possíveis de montar na vida real o desafio de semana que vem não é mais a Tempest Valkyrie é outro B a partir de agora toda semana vai ser um desafio diferente só pra gente ter uma variedade mesmo nos vídeos então vamos ver quem consegue derrotar o Judgment Achilles Blitz Octa Goku meu antigo combo favorito não era meu combo favorito, mas meu antigo combo principal então se você quer ter uma chance de enfrentar esse carinha de derrotar esse carinha deixa aí nos comentários o seu combo mas no final do comentário no sigilo, no segredo não é pra ninguém saber se tá fazendo isso você vai escrever seu comentário, colocar seu combo e no final colocar uma letra G minúscula sem avisar nada só uma letrazinha G que é pra eu poder saber quem foi que viu o vídeo até o final quem foi que ouviu como é que coloca um combo assim essas pessoas vão ter prioridade na hora de estar no vídeo então se você viu esse vídeo até aqui escreve seu comentário no final coloca uma letra G assim minúscula só pra eu saber enfim, mais uma vez obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e a gente se fala numa próxima até mais